Oi, oi gente! Hoje eu vou ensinar o make dia a dia que eu uso sem base. Vamos lá? Começo pelo Prime fixador da Pop, espalho pela pele logo após o protetor solar, venho com o corretivo do tom da minha pele, coloco nas olheiras e algumas imperfeições que me incomodam e passo a esponjinha com batidinhas, em seguida eu venho com contorno, colocando a sombra que foi retirada pelo corretivo, no rosto, contorno o nariz também, agora um blush para dar um ar de saúde no rosto, agora um pôr translúcido, selando todo o rosto, passo em toda parte, agora um pincel para limpar, agora um balme, ou esse batom de 4 horas, ou um gloss da Ruby Rose de brilho, ou esse gloss da Lua e Neve, então, vou escolher da Lua e Neve mesmo, achei lindo e deixou coradinho, esse foi o resultado, mesmo assim eu ainda venho escovando as brancelhas com essa escovinha, e vou escolher ou a Bruma da Shein ou da Max Love, vou pegar o da Shein, que é fixadora, e é isso, tchau!